Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o Brito de Olheiro, pergando me conheço. Eu sou estudante de Medicina. Nesse vídeo, galera, eu vou fazer algumas considerações muito importantes se você é um vestibulano, se você é uma vestibulana que quer cursar Medicina em Universidade Federal ou em alguma universidade particular por meio do ProUni ou do Fies. Então, fica atento a esse vídeo aqui. Galera, o ponto chave que eu quero trazer nesse vídeo pra vocês é Medicina não é um curso concorrido. E por que eu quero falar pra vocês que Medicina não é um curso concorrido? Porque quando a gente fala sobre o estudo pro vestibular, especialmente quando você é um vestibulano de Medicina ou uma vestibulana de Medicina, a primeira coisa que surge na mente é Nossa, eu vou ter que estudar muito, porque Medicina é um curso extremamente concorrido. Ou seja, eu vou ter que me esforçar de maneira absurdamente grande pra mim conseguir conquistar a minha vaga no curso dos meus sonhos. Tanto é que quando você fala que, ah, não, vou estudar pro Enem pra mim passar em Medicina, já vem aqueles comentários, nossa, mas você sabe que você vai ter que estudar muito, né? Fulano tá tentando 3 anos passar em Medicina e até hoje não conseguiu. Você sabe que é extremamente difícil de passar. E aí surgem todos aqueles comentários negativos que muitas vezes nem necessariamente te apoiam e muitas vezes apenas te deixam pra baixo porque você fica com aquele sentimento de insegurança, você fica com aquela ansiedade de saber que você vai ter que estudar muito pra ingressar no curso que você tanto almeja, que nesse caso é o curso de Medicina. Porém, eu quero fazer algumas considerações aqui pra vocês entenderem o porquê que Medicina não é necessariamente curso concorrido. Pra que vocês adotem uma outra mentalidade que com certeza vai ajudar muito vocês durante a preparação pro vestibular se o seu objetivo é ingressar em Medicina por meio de uma universidade federal ou por meio de algum tipo de universidade particular mediante o ProUni ou FIES. Primeira coisa, galera, não é uma vaga a cada 200 candidatos. Vocês têm que entender que aquela relação de concorrência que existe nos cursos de Medicina é inexistente. Porque, na realidade, quando você pega, por exemplo, uma vaga pra 200 candidatos, dificilmente, e eu tenho quase que certeza que desses 200 candidatos, você vai ter ali 40, 20 candidatos que estão realmente se preparando pra prova. Então a relação de concorrência que existe geralmente no curso de Medicina, ela é algo falso. Ela é algo que traz uma falsa impressão. Porque todos aqueles candidatos que estão, de fato, concorrendo pro vestibular não são necessariamente pessoas que estão estudando. Tem muita gente que simplesmente pega, faz a inscrição pro vestibular de Medicina ou joga a nota, sei lá, no SISU pra tentar passar e aí o cara simplesmente nem tinha estudado. Ele simplesmente joga pra ver se, ah, se der, eu passo, beleza. E aí ele fica sendo contabilizado como um candidato que tá concorrendo pra aquele curso. Mas, na realidade, ele não é um efetivo candidato. Porque os indivíduos que estão realmente concorrendo são aquelas pessoas que se prepararam durante todo o ano de estudo e que tiveram toda uma preparação adequada em torno da prova do vestibular. Então você já tem que tirar da mente que, nossa, cara, é uma vaga por 200 candidatos. Eu vou lutar com 199 pessoas pra conquistar a minha vaga. Porque isso não é uma verdade. Geralmente, a relação de proporcionalidade, no exemplo que você tem, uma vaga por 200 candidatos, é algo próximo de, por exemplo, uma vaga pra 20 candidatos, uma vaga pra 40 candidatos. Não chega a ser uma concorrência do nível de, por exemplo, uma vaga pra cada 200 candidatos. Então vocês têm que colocar isso na mente que nem todos os indivíduos que prestam vestibular de Medicina querem necessariamente ingressar em Medicina ou se preparar na maneira adequada pra aquilo. E isso gera uma falsa impressão de uma concorrência absurda que, na realidade, não existe. Segundo ponto, galera, vocês só precisam de uma vaga. Então algo que acontece muito durante a preparação dos vestibulares de Medicina é tentar pensar que, nossa, você tem que ser o melhor estudante de todos, você tem que ser o aluno destaque pra conseguir, sei lá, passar em primeiro, segundo, terceiro lugar. E a realidade é que não. Das 20 vagas, por exemplo, do seu curso de Medicina, você só precisa de uma vaga. Você pode ficar na posição vigésima, você pode ficar na posição décima quinta, você pode ficar na posição oitava. Não importa. Você só precisa de uma vaga pra ingressar no curso dos seus sonhos. Então ter esse sentimento de que, nossa, você precisa estar a todo momento se esforçando pra ser o melhor indivíduo possível, porque você tem que ingressar em primeiro lugar, é maléfica, porque você não precisa ingressar necessariamente em primeiro lugar. O cara que passa em primeiro lugar vai estudar na mesma sala que o cara que passou em vigésimo lugar. Isso também é importante que vocês se coloquem dentro da sua mentalidade como vestibulano. E por fim, galera, eu tenho a última mensagem desse vídeo, talvez a mais importante desse vídeo, que é, galera, cada um é cada um. Você não deve adotar aquele sentimento de comparação com o seu colega do cursinho, com aquele indivíduo que também está na escola com você e que também quer cursar o mesmo curso que você. Esse sentimento de comparação do tipo, nossa, fulano quer cursar Medicina, ele é da mesma categoria que eu, e ele estuda todo domingo o dia inteiro. Então, consequentemente, eu também vou ter que estudar todo domingo o dia inteiro pra mim poder se equiparar a ele. Cara, isso é algo completamente falso. E isso, inclusive, é muito maléfico, porque isso te leva a um sentimento de autocomparação que faz com que cada vez mais você queira estudar, 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 pra ficar à frente daqueles indivíduos que supostamente são seus concorrentes, e isso muitas vezes pode não ser tão produtivo assim. Isso pode muitas vezes te prejudicar e não fazer com que seu estudo renda da maneira adequada. Então a mensagem-chave desse vídeo é parem de pensar que Medicina é um curso concorrido porque há muitos estudantes que querem realmente ingressar em Medicina. Você simplesmente tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. de fato fazer, você vai conseguir conquistar a sua vaga. Como eu falei, vocês só precisam de uma vaga. Vocês não precisam das 15, das 20 vagas totais disponibilizadas no curso de Medicina na universidade que você ingressar. E pra você conseguir essa única vaga, você apenas precisa se esforçar e fazer aquilo que está ao seu alcance. Então, se, por exemplo, você tem duas horas de estudo diariamente, cara, estuda essas duas horas de estudo. O seu momento vai chegar. A sua hora da aprovação vai chegar. É claro que se a gente for analisar o processo de preparação pro curso de Medicina, você tem uma certa escala de 0 a 100. Então tem indivíduos que já estão no 80% da aprovação, há indivíduos que estão ainda no 20%, e há indivíduos que já estão no 90%, quase conseguindo a aprovação. E o ponto mais primordial que vocês têm que entender é que só não passa quem desiste. Então, se você persistir, se você estudar de maneira inteligente, sempre ponderando seus erros, sempre buscando melhorar, cara, uma hora ou outra você vai ser aprovado. Isso é fato. Só não passa quem desiste. E por isso é fundamental que vocês evitem criar esse sentimento de autocomparação, achando que vocês devem ser melhor que o seu amigo do cursinho ou o indivíduo que está presente na escola com você, porque você apenas tem que fazer a sua parte. Fazendo a sua parte, cumprindo o que está estipulado dentro do seu cronograma de estudos, cara, com certeza você vai conseguir ter uma boa nota na prova oficial e vai conseguir garantir assim o seu ingresso no curso de medicina na Universidade Federal ou em algum outro curso concorrido. Se você está assistindo esse vídeo, você não é necessariamente vestibulando de medicina. E basicamente é isso, galera. Essa é a maior mensagem desse vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. E é isso. Bons estudos! E aí Obrigado.